Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve parceiro para quem me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui. Basicamente o vídeo que vocês vão assistir agora já passou. Tipo, eu estou gravando depois do que eu já gravei e vocês vão assistir depois. Mano, foi basicamente duas partidas contra o time do Cheve2K. Tipo, meu time contra o time do Cheve. Gostaria de agradecer a participação da Gabs, jogadora profissional de CS, do Cheve2K, Junior Lins, Karol, todo mundo que jogou. Muito obrigado pela participação de todos. Foram duas partidas amistosas, tipo, entre amigos. E foi simplesmente sensacional em live, twitch.tv.br. Se você gosta de conteúdo desse estilo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abrir caixa de skins atualmente. Para você depositar aqui no site, você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALVO, S-A-U-L-L-O. E clica aqui em adicionar fundos à conta. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skin, você clica em with skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viaj2apay. Utilizando o cupom SALVO, você ganha 35% de bônus. Mano, eu estou falando até meio manso assim porque eu já estou em live há mais de 12 horas. Sim, eu estou fazendo live todos os vídeos, então já segue twitch.tv.br.saulo. Lembrando que utilizando o cupom SALVO aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente uma talão Doppler. Vale a pena participar, fechou? Então é isso, rapaziada. Estamos com 700 dólares. Vamos fazer o seguinte, ó. 4 caixinhas de faca. Dália. Ih, não tem. Não tem faca no momento. Ai, meu Deus do céu. O que dá para nós abrir de legal, então? 10 Magic. Só Dália. 10 caixinhas Magic. Boa. Já deixa o like aí, rapaziada. E, mano, tenho certeza que vocês vão gostar. Putz, não deu bom. Vamos fazer um contratinho. Um contratinho humilde. 297 dólares. Uh. Deu ruim. Melhor a gente parar. Pelo menos a gente ficou com uma faca. Deixa eu ver. Glove. Vou tentar uma luvinha, mano. Vou tentar uma luvinha para combinar com a faquinha que a gente conseguiu, né, mano. 64% no aprimoramento. É, tu com azar aqui no CSGO.net hoje. Mas você pode tentar a sua sorte. Link na descrição. Cambozinha contra o time do Cheve 2K agora, hein, rapaziada. Inclusive o Cheve contou seleção contra o meu time. Tô te devendo um hamburgão, hein, quando a gente se conhecer pessoalmente. Ah, eu já te conheço pessoalmente. Ué. Tem um no meio, o Cheve 2K tá no meio de alpe. Ah. Boa. Vou flechar, vou flechar, Gabs. Tava em cima. Ainda dei 70 nele. Dei 70. Pô direita, pô direita. Nossa. Nossa, o Renier ainda cagou em mim. Deu bag. Nossa, ele cagou em mim, mano. Deu bag. Deu bag. Deu bag. Porta, porta, porta. Nossa, o Renier ainda cagou em mim. Não tem nada. Não tem nada aqui, cara. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ele ia na maldade. Nice. Peguei o combo. Nice. Boa demais. Bom jogo, meus queridos. Bom jogo, meus queridos. Mano, eu vou mandar um vod de 6 horas para o meu editor para ele editar duas partidas. Ele vai ficar com o culo. Ai, ai. Mais um. Toma mirada já, toma mirada já. Já tá na bomba. Morri. E aí? Ué? Ué, vai mais um? Não, é... Joder, joder. Errou! Errou! Me bomb já, bomb Júnior Lins matou na faga Boa demais Bava Boa Júnior Caralho Morre Acho que é fake Pode ser fake Acertou miseráveis Peguei um B T4 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 T5 T4 Obrigado.